Um dia serei o melhor treinador de Pokémon de todos os tempos! Sim, foi exatamente o que eu disse a ele! Opa! Ufa! Foi por pouco! Ah, não! Qualquer coisa a menos isso! O quê? Temos algum problema? Oh, chips! Segura aí! Ei, por que você tá me amarrando? Você tem que me ajudar a encontrar todos os meus Pokémons fugitivos! É claro! Obrigado, Pikachu! Essas cordas vão sair? Minha resposta é não! Lide com isso sozinho! Não podemos conversar sobre isso! Dinheiro? Não me importa! Por favor, ajude! Pagamos com lanches! Hum, que cheiro gostoso! Mas não! Não acredito que não funcionou! Precisamos descobrir nossa arma secreta! O que você acha disso? Acontece que a Pikachu má não é tão difícil de subornar! É... Você é muito fraco! Isso significa que temos muito trabalho a fazer! Me siga! Vamos começar com essa sessão de treinamento! Vamos ver seus níveis! É... Não esperava muito! Vamos ao trabalho! Aqui, Pikachu boa! Pegue! Estou pronta! Vamos! Abraçá-lo! Bem... Parece que você não pode realmente! Essa sessão de treinamento saiu do trilho logo no início! Ei! Eu tenho uma ideia! Vamos carregar o Pokémon elétrico imediatamente! Aham! Agora sim! Uhul! Eu me sinto viva! O treinamento é muito mais produtivo quando você está animado! Bom trabalho, pessoal! Uau! Olha esses músculos! Estou tão orgulhoso de vocês duas! Ah! Obrigada pelo treinamento, Ash! Bem... Como encontramos esses fugitivos? Espere um segundo! Eca! Estou tão bravo! Ah! Eu vou cuidar desse bruto! Oh-oh! Atenção! Isso não parece bom! Estou bem! Agora é... Sua vez de tentar! Você se importaria... Ah... De... Voltar pra Pokébola? O que você disse pra mim? Aqui! Você tá brincando comigo, garota? Eu posso moer você até virar fó, ouviu? Não! Devolva minhas chips! Desculpe, acabou tudo! Como você usa? Eles não te ensinaram a dividir? O que você vai fazer? Ninguém come minhas chips e sai impune! Ah! Eu não posso acreditar em meus olhos! Mostra essa pedra o que você pode fazer, garota! Ainda bem! Uma Pokébola! Estamos indo muito bem até agora! Hora de reunir os outros! Hoje vamos aprender sobre cultivo de plantas! Aí está sua muda, Pikachu! Ah! Vou cuidar tão bem de você! Ei! Presta atenção, mocinha! Ah! Isso é tão chato! Ei! O que é com você? O que você pensa que está fazendo aqui, sua erva daninha? Você que pediu! Quer algo pra beber? Uou! Ei, Mary! Dá uma olhada! Então você gosta de intimidar os indefesos, hein? Ou você está... Falando comigo? Me dê essas tesouras! Agora me encares, valentona! Tire essas folhas de mim! Nós... Nós temos que ajudá-la! Como se eu tivesse medo de você! Sogue meus esforos! Eu não consigo respirar! Ah! Ah! Agora você me deixou com raiva! Ah! Um respirador! Exatamente o que eu preciso! É hora de trabalharmos juntos! Ah! Socorro! Estou encolhendo de novo! Ah! Ela é tão fofa! Até logo, amiga! O próximo da nossa lista é... Miau! Mas como podemos encontrá-lo? Uau! Ali está ele! Te peguei, amigo! Cara, eu sou ótima nisso! Ups! Ah! Foi mal! Eu estava distribuindo convites para uma festa fantasia! Você não pode simplesmente fazer coisas assim! Vou ligar para a polícia! Tudo bem! Você está presa! Você tem o direito de permanecer em silêncio daqui em diante! Isso é um erro! Estou falando! Cara! Espero que a Pikachu boa resolva isso! Ah, não! Estão chegando! Ah, coitadinha! Se apresse! Me tire daqui, por favor! Quase pronto! Aqui! Feito! Você está brincando comigo? Poderíamos ter fugido! Olha aqui! Olá! Miau! Estávamos procurando por você! Fico feliz em ouvir! Mas como você acabou aqui? Bem... Você sabe? Eu gosto de quebrar as regras, sabe? Aham! Agora eu peguei você, malfeitor! Entendo! A vida é muito injusta às vezes! Ei! Eu tive uma ideia! Todo aquele treinamento que fizemos realmente valeu a pena! Liberdade! Finalmente! Venha! Vamos! Ei! E o Miau? Me leve com vocês, por favor! Com certeza, amigo! Sim! Tupa na pokebola e vamos lá! Olha só aquela pateta vagando por aí sem se importar com o mundo! Hora de arruinar suas férias! Ah, não! E o tempo estava tão bom! É! Ah, Bandinha! Ei! Posso perguntar algo a você? Pode nos dar uma mãozinha um segundo? Ou melhor, uma mãozinha? Ficaríamos tão gratas! Ah! O que você acha? Sim, ele tá pronto pra isso! Ei! O que tá acontecendo? Acho que eles estão voltando! Isso foi tão esperto da nossa parte! Somos ótimas ou o quê? Isso foi tão injusto! Ei! Contanto que funcione! Vamos continuar! Procuramos Slowpoke! Desculpe incomodar, senhor, mas... Você já viu esse carinho em algum lugar? Hã? Desculpe, não! Ah! Eu me pergunto onde ele está! Cara, toda essa procura me cansou! Pronto, chega! Já procuramos por todo esse lugar! Ah! Esse realmente é o fim da nossa busca! Alguém viu esse Pokémon por aí? Bem, é um bom momento, como sempre, para um pequeno lanche! Hã? Pra onde você fugiu? Que seja, eu desisto! É hora de voltarmos pro oeste de mãos vazias! Hum, bananas! Ah! Olha aqui! Parece que alguém esqueceu a Pokébola! Sabe? O pior é que quase pegamos todos! Ei! Cadê nossa Pokébola? Procurando por isso? Obrigada! Espere! Nós o encontramos! Vamos! Bem, entre na Pokébola, Slowpoke! Bom, falta mais um! Tickle Puff deve estar por aí em algum lugar! Olha! Tickle Puff vai se apresentar hoje? Ah, sim! Vai ser incrível! Legal! Estamos com sorte! Vamos, depressa! Algo não cheira bem aqui! Muito obrigada a todos por assistirem ao meu show! Lá, 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 lá! Eu te amo, Tickle Puff! Eu não vou cair nessa! Pegue isso! Lá, 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 li! Você nunca vai me pegar! Vamos! Mais uma tentativa! Você nunca terá sucesso! Melhor se apressar e desistir! Ah, é? Vamos tentar outro método, então! Veremos como você canta agora! Ah, o que está acontecendo? Ah, acho que vou ter que cantar a capela! Não, não, amiga! Ah, sim! Ei, o que está acontecendo aqui? Vocês todos foram enganados! Ah, vamos, Pikachu! Meus pokémons voltaram! Ah, estou tão feliz! Obrigado! Aqui está sua recompensa! Olhe para todas essas batatas! Hora de você voltar também! E conta a você! Espere! O que você quer dizer? Ah, não! Qualquer coisa menos a pokebola! Ei! Volte aqui! É um ótimo dia para ir à biblioteca! Está na hora de alguém limpar aqui! Quem deixou esses livros de fora? Não está certo! Estão todos empoeirados! Atenção! Está chovendo livros! Por que eu preciso disso? Ok! Vai ser útil! Ei! Não joguem livros! Isso é demais! Como ele ousa! Agora ele está se desculpando! Inacreditável! Por que ela recebe as boas histórias? E eu as histórias de terror! Eu vou te ensinar uma lição! Carrie está ficando irritada! Mas ele vai compensar isso! Não fique brava, mana! Nem todo mundo tem a sorte de nascer rico! Esse cara está com frio e solitário! E ele já está correndo para ajudar! Você está com frio? Pegue isso! Agora vamos encontrar um novo lar! Me siga! Ele tem um palácio inteiro! Há muito espaço para todos! Acomode-se! Sinta-se em casa! Eu já volto! Uhul! Estou tão feliz por ter conhecido uma milionária legal! Agora minha vida finalmente valerá apenas ser vivida! Senhor! Eu trouxe um lanche para você! Aproveite! Foi uma ótima ideia! Obrigado! Hora do chá! Podemos apenas começar! Senhor! Você tem onde ficar? Ah não! Eu estou sozinho no mundo! Não podemos expulsá-lo! Deixe-o viver aqui! Você pode dizer que ele é um cara legal! Mesmo que ele seja um pouco rude! Mas Carrie não quer um colega de quarto assim! Tem sido uma noite divertida! Hora de dormir! Saia da minha cama! Quem é você? Espere! Annie, me salve! Ela é louca! Ela está jogando dinheiro por aí também! Carrie, pare! Você não pode fazer isso com os nossos convidados! Eca! Mal escapei! Mas meus bolsos agora estão cheios de ouro! As pessoas ricas também adoram filmes! Carrie, esse desenho é ótimo! Você vai adorar! Por que todo mundo ama cachorros e gatinhos? Fala sério! Carrie gosta de outros tipos de filme! É isso, pessoal! Estamos assistindo a um filme sobre a invasão de zumbis! O que você está fazendo, Carrie? Zumbis comendo pessoas! Me dê o controle remoto! Vamos assistir desenhos animados! Zumbis famintos são o que precisamos agora! Desenhos animados! Ponto final! Não vai acontecer, mana! O mal sempre vence! Ei! Quer ganhar algum dinheiro? Vamos assustar aquela flor delicada! Está tudo certo! Annie vai se arrepender de ter tirado o controle remoto da Carrie! E os zumbis estão começando sua invasão! Cuidado, Annie! Eles estão chegando perto! Onde está nossa presa? Peguei você! Ah, não! É um zumbi! Carrie! Estou indo pra casa! Esqueci de desligar o ferro! Obrigada, pessoal! Agora posso ver meu filme favorito! Finalmente! Ninguém vai me incomodar! É tão bom ir ao seu restaurante favorito com sua irmã! Mas Carrie não está feliz! Não poderíamos ter pedido uma pizza! Eu queria um bolo! O mais gostoso e doce que você tiver! E adicione um monte de glacê rosa e brilhos! Só um segundo, senhorita! Bolo de novo, Annie! Você ainda não enjoou deles? Não fique brava, Carrie! Mas sorrir não é pra Carrie! Aí vem o almoço! Parece tão... doce! Garçom! Vamos apimentar essa doçura! Eu preciso de um pouco de molho picante! E eu posso pagar! Como quiser, senhorita! Ah, sim! Isso cheira muito bem! Essa sobremesa precisa de fogo, não é? Parece delicioso! Tem um gosto ainda melhor! Não seja tímida, Annie! Experimente! Bem, se você insiste! Está tão quente! Alguém me ajuda! Ah, essa, Annie! Exagerando tudo de novo! Por favor, me traga um pouco d'água! Cuidado! Essa é a minha gorjeta! Uau! Você é tão sensível! É um bom momento para fazer uma viagem! Nós vamos sair de férias, Carrie! Apenas imagine! O sol, o oceano e a areia! De jeito nenhum, Annie! Eu tenho um plano melhor! Me siga! Os vulcões são muito quentes! Olha como é legal aqui! Agora vamos nos bronzear! Você gostou, mana? Carrie! Isso é lava! Onde está o oceano? Relaxe, Annie! Que tal alguns marshmallows? Sirva-se! Que tal irmos pra casa, Carrie? Eu não quero mais ficar aqui! Carrie tem outra ótima ideia! Ela deveria fazer uma tatuagem! Ela já escolheu! Esse crânio é tão fofo! E você sempre pode contar com Kylie! Sem problemas, Carrie! Nós vamos fazer isso! Fazer uma tatuagem nem dói! E é muito relaxante! Kylie tem mãos tão firmes! Ela é uma mestra em seu ofício! Bons sonhos, Carrie! Ah, não! A outra cliente! Olá! Eu sou a irmã de Carrie! Precisamos de tatuagens iguais! Isso vai funcionar! Nós somos as melhores irmãs! O desejo da cliente é lei! Principalmente se ela pagar bem! Me dê seu braço! Ai, meu Deus! Por que dói tanto? Carrie tem nervos de aço! E a ordem é comprida! Sem crânios! Apenas beleza! Obrigada! Ficou ótimo! Carrie, levante-se! Olha! Nós temos tatuagens combinando agora! Você gostou? Ah, não! O sonho de Carrie se transformou em pesadelo! Não fique brava, Carrie! Estamos juntas pra sempre, não é legal? Com certeza é! Mas eu não quero falar com essa tatuadora nunca mais! A Feira da Caridade está aberta! Venham! Peguem tudo! Annie tem tantas boas ideias! Mas há tanta maldade nesse mundo! Vamos começar a operação criminosa! Senhorita, eu sou muito pobre! E doente, viu? Eu gostaria de ter um pouco de ouro! Ah! Ele é tão azarado! Toma! Leva tudo! Posso levar a concha? Claro! E pegue o relógio! E esses livros? Qualquer coisa pra quem precisa! E um milagre aconteceu! O doente se recuperou! O ouro é o melhor remédio! Ele é tão fácil de enganar! Carrie por outro lado! Não pode ser enganada! Algo está errado aqui! Pare aí! Mana! Ele é um golpista! Carrie! Você é tão pessimista! Olha! O braço dele está machucado! Vou provar, Annie! Amigo! Quer uns halteres de ouro? Aqui está! Viu, Annie? Ele está apenas fingindo! E aqui está mais uma prova! Você é tão ingênua, Annie! Ah, seu golpista! Saia daqui! O que Annie faria sem sua irmã durona? Ela está sempre ajudando! O estilista pessoal sabe muito sobre moda! E tudo sobre as últimas tendências! Eu preciso de algo especial! Rosa, arejado e brilhante! Entendo! A doce irmã está fazendo de novo! Senhorita Annie! Você vai adorar isso! Vamos experimentar imediatamente! Senhorita Carrie! Há um vestido lindo pra você também! Você está brincando? É branco! Mas esse vestido ainda pode ser salvo! Carrie é uma verdadeira estilista! Ela sabe o que fazer! Mas a estilista está em choque! Quase pronto! Tudo que resta é colorir esse vestido! Assim é melhor! Carrie! Olha pra esse vestido! Ah! O que é de errado com você? Carrie está atrapalhando de novo! Doutora! Vem aqui imediatamente! A assistência médica já está aqui! Doutora! Acho que ela está enlouquecendo! Você pode salvá-la, doutora! Eu pago qualquer coisa! Agora isso é muito melhor! Vamos dar uma dose de estila paciente! Ela vai se recuperar em pouco tempo! Você vai ficar bem! Carrie! Olha para essa linda capa! O que você acha? Eu não sei, mana! É rosa! Esse é melhor! Preta e com spikes! Assim como Carrie gosta! Hora de pedir as capas para os seus telefones! E o serviço funciona muito bem! Os pedidos já estão aqui! Vamos abri-los! Uau! É chique e gótico! Carrie! Olha como é fofo e macio! Annie teve sorte! Carrie, por outro lado, está com problemas! Como ela pode pegar o telefone agora? É afiado! Não entre em pânico, mana! Experimente isso! Muito melhor! Agora os telefonemas serão indolores! Hora dos tratamentos de beleza! Essa máscara de pepino é incrível! Você pode fazer uma manicure ao mesmo tempo! Obrigada! Como estou! Ótima! Mas Annie poderia ter uma bebida para manter o ânimo! Divirta-se! Eu já volto! Carrie, como você está? Ótimo! Essa máscara quente é tão calmante! As unhas de Carrie precisam de atenção, no entanto! Unhas ultra-fiadas serão ótimas para Carrie! Ela ficará emocionada! E claro, uma bebida para sua cliente favorita! Quem sou eu? Ah, desculpe! Foi um acidente! Annie já está aqui! Precisamos arrumar esse mal-entendido! O dinheiro sempre ajuda! Carrie, você estragou tudo de novo! Não fique brava, mana! Não combina com você! Uma brincadeira com o diretor da escola é um grande negócio! E Carrie já tem um plano! Isso é tudo que Annie precisava agora! Olá, Sr. Evaldi! Olá, Annie! Carrie, você também está aqui! O que é isso na sua mão? Fique fora do caminho, Annie! Essa vai ser a pegadinha do ano! Eu não vou deixar, Carrie! Tudo mudou rapidamente! Ops! O Sr. Evaldi está prestes a mostrar a elas quem manda! Vocês duas! Entrem no meu escritório agora! É apenas uma pegadinha! Não é grande coisa! Vamos, Annie! Nada vai acontecer! Mas o diretor está determinado! Como vocês puderam! Seu comportamento é terrível! Não discuta! Vocês estão expulsas! Arrumem suas coisas e vão embora! Às vezes até o dinheiro é impotente! Mamãe e papai vão ficar tão bravos! Não fique bravo, ok? Mas os pais dela falam sério! Eles vão ter que desistir de todo o dinheiro! Até os cartões de crédito! É tudo culpa sua, Carrie! Só há uma saída aqui! Se você quer dinheiro, vá trabalhar! Temos ótimos cachorros quentes! Todo mundo, veja! A comida está praticamente de graça! Os negócios vão mal! Mas quem se importa? Faço qualquer coisa pela minha irmãzinha! Dizem que é melhor ser feliz do que ser bonita! Mas esse obviamente não é o caso da minha irmã! Opa! Desculpe! Foi um acidente! Debbie é a líder de torcida e estrela da escola! E ela vem com um exército de fãs! Vocês já viram tudo! Mãe, pai! Tirei um 10 no meu teste! Querida! Estamos tão orgulhosos de você! Às vezes acho que os meus pais amam minha irmã mais do que me amam! Nossa, Debbie voltou pra casa! Vocês estão me esmagando com seus abraços! Embora eu esteja me enrolando e não seja tão ruim assim! Meu Deus! É o Lay! Meu crush! Olá! Como vai você? Ah! Oi! Saia do caminho, Carrie! Como foi seu último treino? Por que ela sempre tem os melhores caras? Quando entrei naquela boutique, não acreditei nos meus olhos! O consultor me reconheceu e me deu 50% de desconto! Isso é um pequeno milagre! Uau! Debbie! Isso é ótimo! Olha! Eu também tenho uma! Grande coisa! Não estou interessada! Fui à Disneylândia no fim de semana passado! Vou te mostrar as fotos! Esses brinquedos são de tirar o fôlego! Olha, eles legais, não são? E essa sou eu com sorvete! Pessoal! Eu estava lá também! Veja os brinquedos! Fique aí patenta! E essa sou eu e minha irmã! Espere! Onde vocês estão indo? Onde quer que Debbie vá, sua comitiva sempre a segue! Tenho que me encaixar com elas de qualquer jeito! Vamos ver isso! Os saltos vão me elevar na hierarquia de garota legal! Posso ter sua atenção por um minuto? Olha que sapatos legais eu comprei! Uau! Que cringe! Mana! Você não sabe andar com eles! Vamos lá! Gire um pouco! Não há problema! Olha! Ah! Au! Isso dói! Me dê sua mão! Bom! Pegue a mensagem! Vamos, meninas! Ou vamos nos atrasar para a aula! Ah, bem! Nunca serei como a Debbie! Pra ser honesta, eu não estava feliz com esse acordo! Eu estou tão cansada de ser invisível! E por que somos irmãs tão diferentes? Eu já tive o suficiente! Tenho que acabar com isso! Não quero mais ser a sombra da minha irmã popular! É hora de mudar as coisas! De agora em diante, eu vou ser linda e bem-sucedida! Assim como a Debbie! Eu mesma serei a Debbie! Essa é complicada! Mas farei qualquer coisa! Vou ter que quebrar velhos hábitos! Nada mal! O próximo passo é uma maquiagem! Tudo bem! O que vem a seguir na lista? Debbie só usa as marcas mais quentes! Sim! Não como eu! Espero que ela não acorde! Ops! Quem? Hã? Quem está aí? Carrie, é você? Ah, não! Um, dois, três, quatro! Você é a melhor líder de torcida do mundo! Ah, que sonho maravilhoso! Ufa! Essa foi por pouco! Vamos ver! Como ela usa isso? Tudo bem! Vamos fazer isso! Se você vai experimentar, você tem que ir até o fim! Viva a nova cor de cabelo! Cachos lilás! Um mini brilhante! E um amuleto da sorte! Conheça a nova Carrie 2.0! Eu quase estraguei tudo na escola desde o início! Ah, não, obrigada! O que há de errado com ela? Ela está meio estranha hoje! O sinal para a aula me salvou de falhar! Espero que não haja testes hoje! Ah, sim! É verdade! Debbie, é o lugar da perdedora da sua irmã Carrie! Como eu pude esquecer? Eca! Nojo! Estou acordada! Estou acordada! Ops! Oh-oh! Eu dormi durante a aula! Hum, isso é horrível! E por que Carrie não me acordou? Não tenho nada para vestir! É uma emergência! Estilo e maquiagem e expresso! Ah! Não consigo controlar minhas mãos! Hoje é o grande ensaio! Não, não, não! Ops! O quê? Por que a porta está fechada? Eu sei quem fez isso! Minha irmã estúpida me trancou por fora! Vamos lá! Vamos lá! Atendo o telefone! Hã? Ela tem a coragem de desligar na minha cara? Assim é melhor! Pelo menos agora ela não pode me machucar! É tão bom ser popular, não é? Atenção, aula! Eu tenho um presente pra vocês! Seu teste final! Sim! Eu estava ansiosa por isso! Oh, quero dizer! São aqueles testes estúpidos de novo! Estou cansada deles! Vocês têm meia hora para passar! Comecem! Você sabe, Abby? Acho que há algo de errado aqui! Y é igual a 2X ao quadrado! Você sabe essa coisa nerd? Claro que não! Agora quem vai resolver essa equação? Posso, senhorita Penny? Eu sei a resposta! Debbie! Você está nos assustando! É que... Minha cabeça coçou! Devo ser alérgica ao novo esmalte! Bem, Debbie Williams? Por favor, vem e responda! Parece que Carrie se entregou! Pronto! Isso foi tão fácil! Bravo, Debbie! A resposta está certa! Essa não é a nossa Debbie! Ela deve ter sido abduzida por alienígenas! Vocês entenderam tudo errado! Estão vendo? É um coração! Ahaha! Então foi tipo... Uma piada? Acontece que fingir ser boba não é tão fácil! Bem-vindos ao concurso de líderes de torcida do ano! Um, dois... Eu não estava preparada pra isso! Os juízes esperam ver sua Debbie favorita no palco! E sua página no Instagram merece o título honorário de melhor garota da escola True! Então, por favor, recebam a imbatível Debbie Williams! Ah, aí está a nossa estrela! Tenho certeza que foi a performance mais embaraçosa da história da competição! Mas os juízes ficaram encantados com a minha dança! Até acreditei por um segundo que poderia ser líder de torcida! Mas não há como escapar da realidade! Não tenho mais graça do que uma árvore! Mas parece que os juízes estão bem com isso! Bravo! Isso foi fantástico! A reputação da minha irmã parece ter desempenhado o papel! Parabéns, Debbie! Você ficou com o primeiro lugar de novo! Que inesperado e gratificante! Obrigada! O quê? É a Carrie! Não acredito nos meus olhos! Obrigada! Estou tão feliz! Quero agradecer a todos na plateia por essa vitória! Quem ela pensa que é? Enquanto estou sentada aqui, ela fica com todo o crédito! De jeito nenhum! Isso não vai acontecer! Tenho que admitir! Me empolguei fingindo ser a Debbie! Mas minha vitória me deixou louca! Debbie! Por favor, me dê seu autógrafo! Um autógrafo? Eu adoraria, lei! O quê? Ela tá falando sério? Só um minuto! Debbie! Desde quando você dá autógrafos para perdedores? Ah! Eu não! Aqui está seu caderno, perdedor! Combina com ele, amiga! Vocês são mais! Preciso ficar sozinha! Como quiser! Desculpe, lei! Eu não mereço um cara como você! Que mentirosa! Senhorita, eu sou excelente em tudo! Eu odeio isso! O que é isso? Ah! Está bem! Decidi o sereão, não é? Tudo bem! Eu vou te mostrar! Oh-oh! As coisas estão esquentando! É isso, irmã! Cuidado! Sem piedade! Vejo vocês amanhã! Ah! O que você está fazendo aqui? Ah! Carrie! É você! Mas você e eu parecemos gêmeas idênticas! Estou vendo dobrado! Pessoal! Sou eu, Debbie! Não! Eu sou a Debbie! Esse é o melhor dia da minha vida! Sou eu! Você não acredita em mim? Sim! O universo finalmente me ouviu! Espere um minuto! Eu tenho uma ideia! Estamos prestes a descobrir qual de vocês é a verdadeira Debbie! Nosso primeiro critério é o cabelo! Uma de vocês está obviamente usando uma peruca! É isso mesmo? Uma peruca? Tire agora! Minhas observações sugerem que ambas as Debs têm seus próprios cachos lindos! Meninas! Comportem-se! O próximo critério é uma tatuagem no seu pulso! Você tem sorte de nos separarem! Então, suas mãos! Está tudo limpo! Aí vem a falsa! O que você quer dizer? Essa é a nossa Debbie! Fui descoberta muito rápido! Isso é tão humilhante! Não foi fácil ficar presa! Eu vou te dizer isso! Pobre Carrie! Ela obviamente se sente culpada! Ei! O que é isso na sua mochila? Nossa foto? Foi um dia legal, certo? Mana! Estou muito, muito envergonhada! Eu te perdoo! Eu te amo muito! Eu também te amo! Espero não chorar! Isso é tão comovente! Sim! Vem aqui, garota! Assim está melhor! De agora em diante! Decidi ser só em... E chega de cosplay da minha irmã! Tchau! 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 Tchau!